Nós estamos com o secretário de saúde de Nova Santa Rosa, Noide Hart. Hoje o primeiro arrastão do ano no município de Nova Santa Rosa, com várias equipes, não é secretário? É, com certeza. A intenção é chegar em todos os imóveis da nossa cidade e pedimos a compreensão da toda a nossa população para, assim, trazer o lixo, as coisas que não estão sendo usadas, os entulhos para fora, em frente aos seus imóveis. E pedimos a cooperação e a colaboração da nossa população, porque a oração da dengue, os casos de dengue, e essa causa grande com a dengue, não é só da Secretaria de Saúde, nem da administração pública, em si, enfim, é da nossa população, a nossa preocupação. Os índices, como é que estão, secretário? Não, aumentou, por isso que a gente está aí e também teve casos aí ao redor dos municípios vizinhos, a preocupação nossa é muito grande. Então, agradecer em especial toda a equipe da saúde, as ACS, a gente da dengue, e também a aviação e obras por parte da Secretaria de Urbanismo, também ao Marcos, ao Neri Rene, toda a sua equipe, e também toda a nossa equipe que está sendo mobilizada para esse arnação. E o principal é a população participar, não é, secretário? Com certeza, a população colaborar. Esse é um trabalho em conjunto com a sociedade, e a sociedade precisa se mobilizar nessa relação.